Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 10 de setembro de 2020 e eu passo a palavra agora para o Humberto. Humberto, com você, querido. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria, então, de começar de uma maneira atípica, geralmente a gente faz, assim, um prolegômenos, né? Mas hoje eu gostaria de começar pelas perguntas, para mostrar, em primeiríssimo lugar, o encadeamento das perguntas. É um encadeamento fantástico, esse do capítulo da lei divina ou natural, né? Começando pela primeira questão, que seria a questão 614. É sempre bom a gente observar os títulos também das sessões do livro, ou seria das partes do livro, né? Às vezes vem livro 1 também, livro 2, livro 3, Os capítulos e os tópicos dentro dos capítulos. Por quê? Porque Kardec, ele tinha uma preocupação organizacional, por assim dizer, muito grande. Então, toda essa árvore ou essa arquitetura de títulos dos seus livros é extremamente sugestiva. Se a gente observar, por exemplo, na nossa casa, a gente faz, na reunião pública, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as vezes, em relação a todos os itens, vale a pena você conectar o anterior e o próximo com aquele que você está lendo. E vale muito a pena você levantar uma questão, por exemplo, de por que Kardec colocou aquele item e aquele assunto dentro de um capítulo que trata do tema tal, com o título tal. Geralmente, a gente vai observar que nem sempre há uma obviedade nessa escolha. E, no entanto, há sempre uma razão. Sempre existe algum motivo que levou Kardec a colocar aquele item naquele capítulo. Então, isso é muito importante. A gente vai observar logo de cara, então, que lei divina ou natural é uma sinonímia. Ele está identificando as duas coisas. Está dizendo que a ordem natural das coisas ou a ordem das coisas coincide com a ordenação de Deus ou a vontade de Deus. Isso já afasta de nós uma ideia, por exemplo, maniqueísta de que poderia haver um conflito entre vontade de Deus e a lei natural. O maniqueísmo foi uma religião mística desenvolvida pelo profeta Mani, que teve um sonho e, a partir dele, criou um mito. E, a partir desse mito, confessadamente, era para ser um mito, ou seja, uma referência simbólica. A partir desse mito, houve uma influência tremenda sobre, principalmente, cristianismo e islamismo, que eram as religiões que depois se desenvolveram ali naquela zona do norte da África, do Oriente Médio e também do sudeste da Europa. E mais para leste, na região ali do Cazaquistão até a fronteira com a China, onde o maniqueísmo também chegou, ele se hibridou com uma religião tengri, uma religião que adorava os elementos de maneira animista. Provavelmente dominou completamente esse imaginário desses povos dessa região. O maniqueísmo, ele tem um ódio ao corpo tão extremo que ele prega ser impossível o desenvolvimento espiritual com a atividade sexual. Então, o primeiro passo para se obter qualquer possibilidade de desenvolvimento espiritual seria a abdicação, a abstinência absoluta sexual. E, não por acaso, as regiões que assumiam, francamente, o maniqueísmo, elas eram regiões de declínio populacional muito rápido, porque todos os praticantes, eles, a princípio, pelo menos, e isso era reforçado socialmente, não podiam ter relações sexuais, isso inibia a possibilidade de procriação e essas regiões, elas viam declínio populacional. Essa é uma das razões pelas quais essa religião desapareceu relativamente rápido, porque nos lugares onde ela fez sucesso, ela não produzia descendentes, ao contrário, por exemplo, do islamismo, ou do hinduísmo, que são religiões que são profícuas de novas gerações, de novos adeptos. Então, quando Kardec que associa as duas coisas, ele está, eu digo ele e não a espiritualidade, porque ele é o organizador do livro e ele dispôs os temas, mesmo que ele tivesse essas perguntas já de certa maneira esquematizada, ele dispôs os temas da maneira como ele compreendia ser correta. E, portanto, ao fazer essa disposição, Kardec contrapõe as ideias, não estou dizendo que só os maniqueístas também tinham essas ideias, mas se infiltraram, por exemplo, em uma série de religiões, intensificaram preconceitos que vêm do platonismo, de um conflito entre espírito e carne, entre espírito e matéria, e também ideias notadamente judaico-cristãs, que também enfatizavam, às vezes, essa oposição. Muitas ideias paulinas, por exemplo, enfatizam essa oposição entre o espírito e a matéria, entre a carne e a alma. Então, nessa linha, Kardec se contrapõe a essas visões de uma oposição entre espírito e matéria. Embora, claramente, desde o primeiro capítulo do livro, nós vamos ver que há sucessivamente e continuamente uma separação entre os elementos. São princípios ou são elementos muito bem separados. Entretanto, a ideia de uma inimizade, uma ideia mais primitiva mesmo, de um conflito entre o físico e o espiritual, entre o carnal e o mental, essa ideia, ela não finca raízes no projeto kardeciano, na filosofia dos espíritos da Indy Kardec. E nós precisamos evitar os nossos preconceitos, as nossas disposições, em favor dessa teoria do conflito, em favor dessa separação radicalíssima, exagerada, entre a carne e o espírito, entre o corpo e o espírito, ou a mente. Muito bem. Essa primeira observação só com relação ao título. Mas na primeira pergunta, ele vai perguntar assim. Que se deve entender por lei natural? Ao que se responde? É a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, aqui não está dizendo dogmaticamente que só há esta lei. Não, há outras. Pode-se inventar outras tantas. Essa é aquela que permite, ou que viabiliza a felicidade. E a partir daí, cada um faz a sua escolha pragmática em favor dessa lei divina, que permite a felicidade, ou de uma lei não natural, e que aqui, de novo, não seria o antinatural, não seria demoníaco, maligno, mas seria simplesmente artificial. O que não é natural? O artificial. O produto da mente humana. O produto do ego. O produto do ego. O produto da personalidade. O personalismo dos autores, dos sistemas filosóficos. Estas, as leis que não permitem a felicidade, que não conduzem a felicidade. E cada um tem o direito de escolher quais deve enfatizar. Indica o que deve e o que não deve fazer. De maneira bem simples. Então, uma primeira coisa que a gente poderia observar aqui é que essa lei divina ou natural, ela coincide totalmente com a definição mais técnica possível, mais, digamos assim, científica possível, de ética. De moralidade. Ética ou moralidade, e aqui também cabe uma outra micro digressão. Há um excesso de separação entre essas duas coisas entre esses dois termos. Quando, na verdade, a maior parte da diferença entre ética e moral é a diferença linguística. Uma palavra é grega e outra palavra é romana. As duas palavras, originalmente, elas tentam descrever a mesma coisa, que seria o comportamento, os costumes, os hábitos, a forma de agir dos povos. Com o tempo, com a evolução histórica, mesmo os romanos tendo traduzido ética muitas vezes como moralidade, escrito tratados morais, houve uma tendência de separação entre esses dois termos. A ponto de que nós entendemos hoje, por exemplo, que ética seria assim, a ciência ou a regra do comportamento universal, ao passo que moral seria uma espécie de estado íntimo, quase que psicológico, ou que mistura psicologia pessoal com cultura e com certas crenças ou disposições íntimas. Então, essa separação tem muito a ver com a forma como as palavras evoluíram, isso em séculos e séculos de uso por filósofos e também de uso coloquial. As pessoas usavam as palavras, muitas vezes, incompetentemente, e ao fazerem o uso incompetente ou o uso impróprio das palavras, acabaram acentuando a divisão, as distinções, aliás, entre as duas palavras. Mas, originalmente, a ideia de uma ciência moral, de uma ciência ética, assim como fora concebida principalmente por Aristóteles, mas também já, obviamente, tem raízes até nos pensadores pré-socráticos, raízes que foram resgatadas por outros pensadores não tão técnicos e não tão intelectualistas, como foram Platão e Aristóteles, como, por exemplo, os estoicos, os cínicos, Epicuro mesmo e seus discípulos. Esses pensadores, sendo menos intelectualistas e técnicos que Platão e Aristóteles, eles vão, muitas vezes, reproduzir alguns valores que eram valores centrais da cultura e que já estavam em jogo ali desde de Homero ou antes de Homero, os valores aristocráticos, os valores, assim, de uma sociabilidade, de uma possibilidade de moderação das relações ou de mediação das relações que envolve a política, obviamente, principalmente em Atenas, por ser uma democracia, demandava que as pendengas fossem resolvidas o máximo possível de vezes através do diálogo, através do direito e menos através do recurso aos reis, aos tiranos. Então, todas essas características que os pensadores primitivos, primitivos não no sentido de serem ruins, mas no sentido de serem os primeiros, né, os pensadores mais antigos, definiram como uma ciência do comportamento, uma ciência da ação, uma ciência dos valores que pautam a ação, que regulam a ação, essas estruturas, elas coincidem muito com a ideia de se poder distinguir o certo do errado. Aquele que não pode, isso a gente vê nos diálogos platônicos de uma forma transparente. Se você não consegue diferir, né, se você não consegue distinguir o certo do errado, se você não consegue dosar o quão certo e o quão errado é cada atitude, você não consegue fazer escolhas racionais. Então, o pressuposto da moralidade e da ética é que você tenha entendimento e isso continua até hoje. Não tem como você falar de ética, de moral, sem você falar de também compreensão e entendimento da situação vivida. E aqui, já logo no comecinho, a gente precisa, mais uma vez, bater naquela tecla de confrontar ou de negar mesmo a ideia pré-concebida de que há uma separação entre intelecto e coração, entre razão e moralidade. Porque essa separação, ela não é possível a partir do fato básico de que não é possível ser moral sem ter um entendimento, sem se ter um entendimento. Aí a gente pode discutir. Se é um entendimento técnico, porque eu aprendi isso na escola, se é um entendimento natural, que já vem de uma bagagem, né, de uma maturidade da alma, uma maturidade do espírito, perfeitamente ok. Em alguns casos, o sujeito pode atualmente estar ignorante, em termos de letras, em termos de erudição do mundo, e pode ter em si, íncito no espírito, uma maturidade do senso moral que permite a ele bater o olho numa situação e imediatamente entender qual é o grau de responsabilidade dele em relação a esse ato. E a partir daí, dessa dosagem, desse entendimento, ele vai fazer aquilo que ele tiver também capacidade moral, força de vontade para fazer, geralmente na direção apontada pelo seu melhor discernimento, em conflito com as suas inclinações, suas vontades, seus desejos. Muito bem. Então, esse aqui é o primeiro observação. Não tem moralidade sem entendimento, né? Isso aqui está definido na primeiríssima questão que trata da lei divina. Se você não sabe a diferença entre o certo e o errado, e isso é um saber, né? Não é um sentimento, não é uma coisa do coração inexplicável, que não dá para definir. Não, é algo muito bem escrutinável através da investigação racional. Próxima questão. Da origem do conhecimento da lei natural, questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Olha que interessante, né? Não é, a princípio, os meios de a cumprir. Mas os meios de a conhecer. Então, quem conhece cumpre a lei? Essa é uma pergunta que a gente poderia acrescentar aqui. E, ao que parece, Kardec está pressupondo que isso é óbvio. Conhecer a lei moral é, no mínimo, um meio caminho para cumpri-la. E assim também pensava Sócrates, né? Ele achava que não era só informar o sujeito da lei moral, mas levá-lo a conhecer a lei moral significa levá-lo a conhecer, entender profundamente todas as implicações do seu agir moral, o quanto ela é mais racional, mais justificável, age em seu próprio benefício, é a coisa certa a fazer, independente de agir em seu benefício ou não, e as opções imorais seriam irracionais, injustificáveis e facilmente comprováveis como opções que não agem nem no benefício próprio da pessoa, nem em benefício geral, e nem são as ações que são esperadas de nós, enquanto entes racionais. E também não são esperadas de nós por parte dos deuses. Esse é um argumento que, às vezes, na academia, se varre um pouco para debaixo do tapete quando se lê Platão. Mas está muito transparente em todas as obras, em todos os argumentos, que tangenciam a questão moral. Então, tá, a essa pergunta responde-se o seguinte, todos podem conhecê-la, quer dizer, a faculdade tem que estar disponível universalmente e indiscriminadamente, mas nem todos a compreendem, outra palavra-chave, podem tomar notícia de que existe um senso moral que diferencia o certo e o errado. Nem todos, no entanto, compreendem. O que significa compreender? As razões motivadoras, os propósitos de se haver essa lei da forma como ela é. Porque uma coisa é o sujeito ser informado de que não matarás, não se deve matar. E ele acredita que há uma razão suficiente para que essa lei exista, mas ele não compreende a lei como uma lei que seja natural, divina e até inevitável do ponto de vista racional. Uma lei necessária racionalmente. Então, o sujeito não compreendendo isso, claro, ele falta convicção, lhe falta inclinação racional, por assim dizer, se a gente puder juntar, talvez, assim, contraditoriamente a palavra inclinação com a palavra racional e criar uma outra palavra para isso, né? Uma disposição racional, uma tendência estimulada pela razão, né? Falta isso para que o sujeito siga a lei moral. Os homens de bem, quer dizer, aqueles que já a conhecem, a gente poderia dizer, eu estou lendo assim, tá, gente? Se vocês discordarem, vocês podem propor uma outra leitura para o que é um homem de bem. Eu vou dizer que não é o que tem boa vontade só, mas é aquele que está acostumado a cumprir a lei moral, a lei divina ou a lei natural. Ele só é um homem de bem por agir bem e não por querer o bem. E os que desejam pesquisá-la, pesquisá-la, são os que melhor a compreendem. Aqui, de novo, eu queria reenfatizar o aspecto intelectualista da resposta. A gente está numa questão fundamental que vai definir toda a árvore das leis morais que vai se seguir a esse capítulo e o que se está enfatizando é o caráter intelectual da moralidade. É uma compreensão, é um entendimento de como a vida funciona, de como se deve agir, do que é esperado da ação humana, da atividade humana. Entretanto, é claro que não são totalmente desarrasoados aqueles argumentos que vão separar o intelectualismo ou o tecnicismo da moralidade verdadeira. Porque nós observamos na prática que há pessoas que têm erudição mundana, erudição mundana, há pessoas que têm domínio técnico de algumas questões ou um saber puramente intelectual no sentido pejorativo da palavra, ou seja, teórico, desvinculado de qualquer prática, de qualquer capacidade de execução. E essas pessoas são imorais, são às vezes notoriamente imorais. Isso existe, isso é perfeitamente válido de se apontar. Entretanto, também cabe destacar que isso não é compreensão da lei moral. Compreensão no sentido pleno da palavra, ela não pressupõe que você sabe os rótulos das coisas e não conhece as coisas. Se você sabe ler, vamos supor que você nunca experimentou geleia, aí você lê assim, geleia de morango, de framboesa, geleia de jabuticaba, geleia de... aí põe aí umas 30 geleias. Você nunca experimentou nenhuma. Você vai dizer que você conhece a geleia porque você lê o rótulo. Nós, por questões de vícios psicológicos e culturais, nós dizemos que sim. Nós apontamos para o sujeito que leu o livro dos espíritos, que memorizou o livro dos espíritos e dizemos, esse cara é um espírita. Mais ainda, ele é um palestrante, ele é um estudioso da doutrina espírita. E ele pode, não obstante, não ter compreensão daquilo que ele leu. Se para ele eram rótulos dos potes de geleia, ele não abriu os potes e não provou uma por uma. E mais ainda, até diria, precisa provar várias vezes para ter certeza do gosto. Uma coisa que você provou uma vez na sua vida, você pode dizer que você domina, que você compreende, que você tem um entendimento sólido, claro, cristalino daquela coisa? É claro que não. Então, o nosso bom Aristóteles, essa grande alma que realmente inspira todo o labor intelectual da Terra, ele definiu para nós, de maneira muito, muito lúcida, nós só conhecemos coisas. Conhecer a ideia da coisa é insuficiente. A ideia da coisa é uma abstração feita à coisa. A gente quer conhecer verdadeiramente as coisas, como elas são. Então, a palavra ideia até, ela precisa ser preservada desse sentido corruptor e empobrecedor de que nós podemos ter ideias sem experiência da coisa. Não é possível isso. Você não pode ter uma ideia justa da coisa. Você pode ter uma representação, você pode ter um símbolo, você pode ter uma referência, um sinal. Hoje em dia, na filosofia, se gosta muito da palavra sinal, os filósofos analíticos. O que é um sinal? Uma placa de trânsito. Imagina que você fica uma placa de trânsito e diz assim, saída à direita para Manaus. Aí você viu aquela placa e você diz, eu conheço Manaus, eu sei onde fica Manaus. você está delirando, você não tem a menor ideia do que é Manaus, você não tem a menor ideia de onde fica, você não fez o caminho para chegar lá. Só aquele que fez e chegou, ele pode começar a dizer que ele conhece um pouco sobre o caminho que leva a Manaus. Mas o sujeito que viu a placa de trânsito com o sinal dito desvio à direita para Manaus, não conhece nada sobre aquilo, a não ser o sinal. Ele conhece o sinal, ele não conhece a coisa, ele não conhece o caminho. E nós temos vícios intelectuais, no mau sentido da palavra, que nos levam a esses equívocos terríveis. E aí a gente vai dizer, o fulano conhece espiritismo, mas não pratica. O que significa isso? Conhece o quê? Ele conhece as palavras no livro. Lá no Novo Testamento, nós já vimos isso perfeitamente descrito como letra morta, espírito que vivifica. A letra morta, ela poderia ser confundida, por quem não conhece a coisa, como conhecimento sobre o cristianismo. E, no entanto, o sujeito pode conhecer essa letra morta perfeitamente, de cima a baixo, memorizá-la inteira e não compreender nada sobre o cristianismo. Não ser capaz de tomar uma decisão melhor do que antes dele ler a letra morta. O que faz diferença é a compreensão do estado de coisas referido pela letra morta. No Evangelho, o que é isso? É a lei moral como despertamento da consciência para o fato de que eu não posso fazer certas coisas, que eu devo fazer outras coisas. Essas coisas apelam a nós, quando a gente faz uma boa leitura, elas apelam para nós enquanto realidades. A gente faz a leitura do Evangelho, da Epístola, e nós não achamos que nós estamos sendo informados ou notificados a respeito de um tal filho de marceneiro que passou ali por aquela região e que disse isso ou aquilo. Nós sentimos coisas e nós experimentamos coisas nessa leitura, às vezes coisas transcendentes, porque nós ultrapassamos a palavra e atingimos a coisa referida pela palavra. Então, a grandeza moral, o amor, o ideal, a fé, ela pode ser acessada através da palavra para quem, claro, tem que ter algum referencial na sua experiência básica. Se você não experimentou nada parecido com aquilo, a palavra não fecha circuito, o sujeito termina a leitura e fala que bobajada, eu prefiro ler um romance moderno, alguma coisa assim, isso não me diz nada, isso é só um conto. Agora, se você teve experiências que ressoam diante dessas palavras, as palavras servem como uma evocação da coisa. A palavra não é a verdade, ela evoca a coisa para quem experimentou fé, para quem experimentou crise, para quem teve um dilema moral, para quem sofreu. Então, as palavras fecham o circuito. Muito bem. Então, é isso que a gente está falando, tá, gente? Quando a gente fala que a moralidade pressupõe o entendimento, a compreensão, porque senão a pessoa vai, a primeira coisa que vão apontar é, olha, eu conheço uma pessoa que conhece as obras básicas, conhece Emmanuel, conhece Joana de Ângeles, conhece, sei lá, o quê, né? O Corão, Buda, conhece tudo. E o sujeito é péssimo, né? Claro, isso não tem problema nenhum. Isso não é difícil da gente achar. Nós também conhecemos, analogamente, pessoas que sabem muito do vocabulário, do jargão, de uma ciência, de uma técnica mundana, e na hora de fazer, o sujeito não é competente. O sujeito leu muitos manuais de natação e não sabe nadar. É possível. Existe isso no mundo não espiritual, no mundo das coisas práticas também. Muito bem. Vamos passar para o próximo. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Aqui a gente tem um marco. Até essa questão, a gente poderia dizer, como alguns jus naturalistas, por exemplo, dizem, que a lei moral é uma lei da natureza mesmo. da natureza das coisas. Então, existe uma correta proporção, existe uma correta distribuição das coisas, de acordo com o esforço, com o mérito de cada um. E essa é uma estrutura das coisas, de como as coisas são. Claro, isso aqui é uma interpretação um pouco literal do jus naturalismo, mas há interpretações nessa direção. E aqui, no entanto, está se dizendo que ela está inscrita na consciência. Então, a gente pode até dizer, bom, é uma interpretação da consciência sobre as coisas, mas a direção filosófica para a qual esse tipo de resposta aponta é uma direção idealista. A gente está aqui pressupondo que a lei moral ela é uma estrutura da consciência. Ou ela, pelo menos, só se revela enquanto estrutura da consciência. a gente não acha ela nas coisas. A gente acha ela na estrutura da consciência. E aqui, essa questão que é a famosíssima, ela se subdivide ou se desdobra numa outra questão que é a A. Que é, uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria ela de ser revelada? Não só revelada por Kardec, mas revelada por Jesus? Há necessidade ou fora inútil revelar a lei de Deus através dos profetas, dos inspirados, dos místicos? E aqui, olha que resposta interessante. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aqui, eu não gosto muito dessas especulações a respeito das populações que habitam a Terra. eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Embora minha tendência pessoal seja de crer nessa diversidade de populações que habitam a Terra. Mas dá para a gente concluir mais ou menos o quê? Que há indivíduos que são suficientemente bárbaros para a gente dizer que não esqueceram a lei moral ou desprezaram a lei moral. Eles praticamente nem descobriram a lei moral. Então, a ideia da revelação religiosa ou de uma reanunciação das leis divinas parece ser um lembrete para aquelas almas que já conhecem a lei moral e que de certa maneira se rebelaram, transviaram ou se revoltaram contra a lei moral. Mas eu não vou pôr a mão no fogo por essa interpretação. Se a gente liga o YouTube a gente vê diversas sortes de pessoas que têm certeza a respeito das coisas do mundo espiritual, do passado, da Terra e tal. eu acho que convém a gente prudentemente não pretender saber essas coisas. Aí a gente tem a questão 626, muito interessante também, reforça totalmente as outras que estão vindo nessa linha. Foram reveladas aos homens por Jesus essas leis? Antes dele as pessoas só conheciam por intuição e não por razão? Dá para a gente concluir? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Como Paulo disse aos romanos, quando os romanos de uma forma cretina alegavam nós não conhecemos a lei divina, nós temos vários deuses, os deuses são adúlteros, eles são violentos, eles promovem guerras, eles participam de orgias também, e vocês têm um deus único que é todo rigoroso, todo certinho. para vocês judeus é muito fácil seguir a boa nova de Jesus. E aí o que Paulo responde a essas pessoas? Vocês lembram? Os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas criadas. Todas as coisas criadas. Esses atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas criadas. Por isso são indesculpáveis aqueles que alegam não ter conhecido a lei divina. o que ele está dizendo? Se não a mesma coisa que Platão ou Aristóteles ou Cícero ou Sêneca, de que a lei moral não depende da revelação. Ela é patente através de toda a obra de Deus, porque toda a obra de Deus recebe assinatura do fabricante e não pode, portanto, estar em contradição íntima, contradição natural com a lei divina, com a lei natural. Isso também é um reforço do uso sinonímico entre divino e natural, porque o divino a gente tem a ideia de que a gente pode se rebelar contra ele, contra um mandamento, por exemplo. Mas quando a gente diz natural, fica claro que é impossível se rebelar. Como é que você se rebela contra o que é natural? Então, a disposição das coisas, a estrutura da realidade, a forma como a consciência funciona, já indiciam qual é a ordem das coisas, qual é o lugar justo das coisas, que é devido e o que é indevido, que se deve fazer e o que não se deve fazer, o que é certo e o que é errado. Agora, claro, o ser humano pode, por interesse, por suas más inclinações, por se render as paixões, ele pode perverter a interpretação dessa disposição natural das coisas e ser levado a agir por essas interpretações errôneas. Essas interpretações a gente chama de vícios, preconceitos, ideias preconcebidas. Kardec usa muito esse termo, ideias preconcebidas. Quer dizer, o sujeito não conhece, de novo, não conhece e, portanto, tem uma ideia errônea equívoca das coisas. Bom, todos os homens que meditaram, olha o grau da afirmativa, gente, todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais remotos. Então, aqui, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, talvez, com exceções, tirando um ou outro ponto em que o sujeito recaiu ou escorregou na interpretação personalista, Confúcio, Zoroastro, Buda, o profeta Daniel, eles não podem ter ido na direção oposta à lei divina. Moisés, eles têm que ter ido mais ou menos de acordo com o seu grau de entendimento com as suas forças, na direção correta, porque afirmativa não é de que é raro, é difícil, é improvável que um ser humano consiga compreender a lei moral. Não, é o oposto disso. É muito taxativo, muito positivo, muito afirmativo, tanto quanto é afirmativo a doutrina desses próprios pensadores. A gente abre em Confúcio, em Zoroastro, em Platão, a gente vai ver que a lei divina ou natural ela é equívoca, ambígua, impossível de ser conhecida? Não. Ela depende de boa vontade, ela depende de um certo grau de honestidade intelectual, de estudo, de concentração, de desprendimento, que é, tudo isso é difícil, são pré-requisitos extremamente exigentes, sim, mas é possível, é perfeitamente possível, ao ponto de que todos aqueles que meditaram sobre elas conseguiram compreender e ensinar essas mesmas leis. Por que, então, o sujeito levanta hoje em dia e diz, bom, mas as religiões dizem, como eu tenho um amigo com quem eu sempre discuto calorosamente, as religiões todas apontam coisas contraditórias umas com as outras, coisas opostas, umas às outras? Eu, tá, dá um exemplo, né? Qual religião, por exemplo, diz que você tem que ser mal? Você consegue pensar em algum exemplo? Qual religião diz que assassinar os outros sem motivo é ótimo? Então, mesmo que haja uma permissão para a morte em algum lugar, essa própria permissão, assim como num tratado de ética, tá? Qualquer tratado de ética vai dizer a mesma coisa. Ela é uma exceção que precisa ser justificada por algum outro princípio. Mas, de saída, qualquer arrasoado humano ou religião que a gente já tenha conhecido sobre a face da Terra vai dizer que matar é errado. Que é preciso uma condição muito excepcional para que seja permissível, né? Para que possa ser permitido sem o sujeito ir instantaneamente para o inferno ou acumular um karma terrível, alguma coisa assim. Entretanto, tirando essas exceções justificáveis, a regra geral que está por baixo das exceções é que é óbvio que matar é errado. Isso a gente acha universalmente em todos os tratados éticos, em todas as expressões morais, religiosas. Bom, onde que as religiões então diferem tanto a ponto de que para o senso comum elas parecem estar todas negando umas às outras ou contradizendo umas às outras? Naqueles aspectos mais irrelevantes e mais mundanos como, por exemplo, interpretação da natureza de Deus, coisas que a razão não alcança, não define. Um diz que é a trindade, outro diz que não pode ser a trindade, que isso é uma blasfêmia contra o Deus único. O outro diz, bom, na verdade não tem nem Deus. Existe uma ordem cósmica que é uma ordem benevolente, mas não é uma pessoa, não fala, não aponta o dedo para ninguém e tal. Quer dizer, há uma discordância em relação a tudo aquilo que é a interpretação humana vulgarizada, diminuída dos princípios fundamentais. Mas quanto aos princípios fundamentais, essa coisa que se chama de Deus ela é o absoluto, é o princípio causal de tudo. Com isso, quase todas as religiões vão concordar sem muito debate. Algumas vão debater, mas no final das contas chega mais ou menos a isso. Um amigo meu, um colega meu, disse que estava estudando teologia protestante em Chicago, e aí tinha uma disciplina só sobre a trindade. e na sala tinha um muçulmano. Aí, no final de uma das aulas, o muçulmano levantou e perguntou para o professor o seguinte, professor, isso aí que você está falando parece uma abstração. Quando a gente que é islâmico, quando a gente que é muçulmano, diz que a trindade não faz nenhum sentido, é porque a gente geralmente entende a trindade como se fossem três coisas factualmente existentes. Mas o senhor está dizendo que é uma abstração. Se é uma abstração, eu posso entender, por exemplo, Deus Pai como o Deus Criador, a origem de todas as coisas. O Filho como um reflexo ou um espelho no qual Deus se vê. Já é um tipo de criatura, não é? E o Espírito Santo como uma presença tácita de Deus nas leis naturais ou na ordem da providência que atua, uma espécie de mão de Deus. Se você quiser falar dessa forma, eu estou disposto a concordar que há uma trindade. Parece que há esses princípios metafísicos em curso, atuando. E aí chegaram mais ou menos a um acordo. Parece que, dependendo da forma como a gente apresentar, a gente consegue dizer que existe possibilidade de concordância, mesmo nesses pontos extremos. Eu defendo, por exemplo, também, eu tenho um artiguinho sobre isso que chama o absoluto budista, o paradoxo do absoluto budista, onde eu tentei defender que o budismo não é ateísta. O que ele é é ateísta em relação a um Deus antropomórfico, que é a forma como, geralmente, Deus judaico-cristão ou o islâmico menos, mas principalmente o judaico-cristão foi apresentado e, a partir dessa ideia, dessa apresentação de Deus, há uma rejeição por parte dessas tradições. No hinduísmo também, os deuses hindus, eles quase sempre são muito antropomorfizados, são deuses que têm corpo, inclusive. Por outro lado, se a gente tirar essa imagem, esse corpo, esse aspecto físico de Deus e a gente falar daquelas características metafísicas que Platão, Aristóteles e que também filósofos cristãos como Tomás de Aquino ou o próprio Santo Agostinho ou Leibniz ou Kant atribuem a Deus, bom, não há uma diferença tão radical, há minúsculas diferenças ou há uma diferença de ênfase. Claro que isso é tudo extremamente discutível, tá, gente? Mas aqui, quer dizer, eu tô propondo a vocês o projeto unificador da humanidade em torno de uma lei divina, como é que a gente pode ter uma mesma lei divina e diferentes concepções dela. Por um lado, a gente precisa entender de onde que saem as diferentes concepções, por outro, a gente precisa fazer um esforço racional de harmonização e de identificação do fio condutor que é o comum ou o divino propriamente falando dentro dessas discrepâncias. isso, tá? Aí, dentro do bem e do mal, eu tenho a 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é, o bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber, e o quer saber, né? Deus lhe deu a inteligência para distinguir o bem do mal. Então, se Deus nos deu a inteligência para distinguir o bem e do mal, o bem e do mal, como é que na versão popularizada, na versão autoajuda da filosofia espírita, a gente pode dizer, por exemplo, que é pelo coração ou que é pela intuição? Quando no livro dos Espíritos está dito o oposto, que é pela inteligência, tá? Eu só estou problematizando, tá, gente? Eu não estou querendo fechar e dizer que é assim, mas tem base textual interessante para a gente discutir. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao instinto, se alimenta de carne humana? Essa pareceria uma questão meio que pontual demais para a gente tratar em caráter de generalidade, mas olha a resposta. A resposta ela tende a ser mais geral e mais universal ainda do que a pergunta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, é aquela velha regra da responsabilidade que nós conhecemos muito bem na filosofia espírita, mas a ênfase aqui caiu sobre a execução do bem, né? pela vontade, né? Você é julgado pela sua vontade, claro, mas também você é julgado com base na proporção de saber, de entendimento, de compreensão que você tem da coisa. Se você age de maneira mais ou menos aleatória, é claro que você é menos culpável. Se você estava sob o efeito de alguma influência externa, é claro que você é menos culpável. Se o direito reconhece isso, como é que a lei divina não reconheceria? não é? E de novo é aquela questão de Sócrates, né? Bom, por que as pessoas então não seguem o bem? É porque na maioria das vezes elas têm uma compreensão equivocada do que é o bem e o mal e esse equívoco parte de uma confusão que coloca o bem sobre outras coisas. Mas é tão forte a nossa disposição para o bem, afirma Sócrates, que mesmo os maus eles fazem o mal pensando buscar um bem, pensando que eles estão agindo no seu melhor interesse, por exemplo. Como em outras partes da obra de Platão a gente vai ver que Sócrates e Platão acreditam na imortalidade da alma e que esse é um argumento fundamental para se ser bom, a gente pode conectar as duas coisas também e chegar à conclusão de que, bom, a imortalidade da alma parece ter a ver com essa boa compreensão inclusive a teoria da reencarnação parece ter a ver com a boa compreensão do que é certo e errado do que é melhor para mim e do que não é. E aí a gente vai discutir na prática questões do tipo poxa, mas se você fizer isso agora você vai retornar no futuro. O que a gente está fazendo? O sujeito é tão bonzinho mas acontecem coisas ruins com ele. Você está dilatando a compreensão sobre o drama moral. para isso que o conceito de reencarnação serve. Ele te permite entender melhor a sua vida moral e entendendo melhor você age de maneira mais moral. É mais fácil pelo menos mais possível. Bom, eu vou pular a 646 que é a questão do mérito e agora eu vou pular para a 665 uma questão muito interessante para finalizar que é o seguinte que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos porque isso não é prescrito no evangelho e muitos evangélicos e católicos se opõem radicalmente à prece pelos mortos e consideram também, claro, impossível que os mortos não só intervenham mas que eles orem por nós por considerar que isso se fosse verdade teria sido prescrito no evangelho. Olha que interessante a resposta é uma pergunta circunstancial pontual e a resposta ela é uma resposta fantasticamente filosófica Cristo disse aos homens amai-vos uns aos outros pronto, está respondido então você precisa levar aos espíritos perguntas circunstanciais e pontuais o tempo todo se você sabe que os fundamentos incluem o amor indistinto generalizado a todas as pessoas então a não ser que você ache que mortos não são pessoas a resposta ela foi dada sem que se precisasse entrar no mérito específico da questão se eu devo ou não orar os mortos isso é filosofia é a gente ir na raiz do problema e na raiz do problema identificar que ele é um problema subsidiário e que uma questão mais fundamental você deve amor a todas as pessoas resolve o problema é claro que se deve orar os mortos pode parecer para uma leitura mais ingênua um desvio da questão mas ele a resposta puxa para a raiz do problema e é assim que a gente deve buscar raciocinar desculpem estourar o tempo pessoal vamos ver se ainda dá para a gente ter uma discussão obrigado Humberto então nós temos uma pergunta do maestro ele fala o seguinte o problema de percebermos a dificuldade de encontrarmos pessoas que não compreendem o espiritismo estaria também no modo em que transmitimos em nossas casas espíritas você teria algumas sugestões para transmitirmos melhor a mensagem excelente a forma como a gente faz na casa espírita ela é uma consequência direta e inevitável da forma como nós compreendemos a filosofia espírita o ensino dos espíritos então se a nossa compreensão ela é parcial ou ela chega a ser uma compreensão errada em alguns casos naturalmente a soma dos erros individuais vai se refletir de algum modo na casa que é um mero reflexo daquilo que as pessoas são do estado de consciência em que as pessoas estão dependendo do grau de distorção de equívoco ou de apenas parcialidade dessa compreensão da filosofia espírita dependendo desse grau vai ser possível haver distorções menores ou maiores na casa espírita ou até idealmente nenhuma talvez essa casa não exista talvez seja uma utopia e inclusive um erro nós esperarmos que haja uma casa sem desvios porque essa casa ela deveria ser constituída por pessoas sem desvios e a gente aprende com as várias religiões e filosofias que pessoas sem desvios elas não existem ou elas são muito, muito, muito muito raras então nós não devemos ter a pretensão de ter a compreensão perfeita da filosofia espírita ou de qualquer coisa inclusive de coisas mundanas como um jogo de xadrez um filme que a gente viu você entendeu 100% perfeitamente a mensagem que deveria ter sido transmitida cada detalhe muito provavelmente não o normal é que não só que isso não é razão para pessimismo para que a gente sinta derrotado para que a gente fique fazendo juízo moral dessa falha ou desse fracasso o pensamento crítico ele está justamente nós reconhecermos que todos os nossos juízos eles são intrinsecamente falíveis todos os nossos esforços as nossas tentativas isso que a gente está discutindo agora não é uma tentativa de corrigir o outro que está errado é uma tentativa de trazer para a nossa consciência a realidade da nossa pobreza intelectual dos desvios que nós cometemos colocando conceitos que parecem estar no nosso melhor interesse como os conceitos bons aqueles corretos aqueles que conduzem a verdade no lugar das coisas daquilo que deveria de vir da investigação da realidade e aí o que que acaba acontecendo nós sistematicamente nos equivocamos e continuamos buscando o cisco ou como é que chama a farpa no olho do próximo o pensamento crítico ele é a percepção de que o que é falível é o ser humano não é a casa nem o fulano nem eu é o ser humano e que enquanto ser humano e portanto falível eu devo me questionar eu devo andar um pouco no acelerador um pouco no freio ou como é que vem aquela aqui tem um ditado que é mais ancestral é o chicote e o freio um pouco na espora um pouco no freio então a gente quer progredir mas a gente tem que progredir com cuidado evitando que erros que inverdades que mentiras se infiltrem na nossa consciência na nossa prática nas nossas ideias e nós vamos falhar nesse cometimento vezes inumeráveis nós vamos escrever bobagem ou nós vamos falar bobagem e todo vídeo que eu termino todo texto que eu termino eu sempre penso assim poxa quantas coisas erradas será que eu falei dessa vez será que foi uma duas ou trinta essa é a postura que a gente deve manter uma postura de uma saudável insegurança em relação ao que a gente está dizendo a certeza a convicção absoluta aquela empáfia de quem está por cima da carne seca isso não combina nem com a humildade no sentido moral e nem com a modéstia intelectual de quem sabe que geralmente o ser humano está errado está equivocado ou nas melhores circunstâncias ele tem juízos parciais que estão genericamente certos mas que ainda não cobrem o todo da realidade porque nós temos uma capacidade de avaliação muito primária muito infantil muito pobre de recursos muito poucos sentidos para avaliar um objeto pouco entendimento da natureza íntima de um objeto quanto mais de uma pessoa causas morais relações morais envolvem pessoas que são os objetos mais complexos do universo que nós conhecemos e nós não sabemos que é matéria a gente não tem a mínima ideia quase a gente sabe que são uns grãozinhos de coisa tem cargas a gente não sabe como é que são de fato por que que são assim por que que não são de outra forma se é possível ser de outra forma se organizar diferentemente e diante do nosso não saber sobre as coisas paradas mortas estáticas isso é um pedaço de madeira que está na minha frente uma pedra uma gota d'água a gente quer saber da alma humana a gente quer saber do espírito de forças não locais não materiais que pensam que são produtoras criativas capazes de estabelecer vínculos de sentir de afetar e ser afetado quer dizer existe um oceano tão infinito a ser explorado em matérias de conhecimento do cosmo conhecimento da nossa alma que a gente só pode ter uma profunda vergonha profundo constrangimento se a gente é honesto se a gente é lúcido a gente precisa ter um profundo constrangimento de dizer qualquer coisa e por isso o mais sensato é a gente dizer exatamente isso olha pensamento crítico é o que dá para ser dito com segurança que você erra mais do que acerta então mesmo quando parece certo verifica cinco vezes mesmo que seja uma tarefa banal duvide do óbvio e filosofia é isso é duvidar do certo duvidar do óbvio aquilo que o sujeito comum mais ingênuo ele considera que é garantido que é porque é a gente pensa bom será que é assim será que tudo que eu estou vendo não é uma ilusão não é um palco projetado pela minha própria mente será que eu não estou na matrix será que não existe um tipo de ilusão intrínseca do olhar humano que é como se fosse uma lente colorida que me faz enxergar tudo de maneira enviesada então aí quando a gente faz esse tipo de abordagem a gente consegue se policiar o suficiente contra o dogmatismo sem cair também no ceticismo absurdo de dizer que não adianta pesquisar não adianta pensar porque o ser humano não é capaz de saber nada muito obrigado Humberto muito obrigado tinha essa dificuldade de como realmente passar muitas vezes essa compreensão principalmente aqui numa cultura que muitas vezes vem das questões dogmáticas muito fortes da religião católica muito presente ou uma espiritualidade vista muitas vezes completamente digamos assim aberta determinados conceitos assim bastante ou muito amplos ou muito dogmáticos é uma coisa assim bastante a gente percebe essas questões então era uma dúvida que eu tinha porque quanto mais a gente realmente tem essa compreensão e que a gente se realmente pergunta tanto cada vez mais devido a quantidade de informações que a gente também está cada dia a gente está se aprofundando cada vez mais nas questões espirituais e cada dia a gente recebe também muitas outras perguntas deles que quando chegam na nossa casa para poder saber determinados argumentos ainda mais mais atuais mais digamos assim daquilo que realmente está acontecendo no dia a dia e você respondeu de uma maneira excelente muito obrigado o próximo agora para falar com a gente é o Luiz Luiz pode falar Olá um beijo boa tarde boa tarde para quem é da tarde boa noite para quem é da noite boa tarde compadre tudo bem olha só você enfatizou bastante no último estudo e hoje você reforçou foi mais enfático ainda a questão do conceito exato do que seria saber do que seria conhecer que não dá para a gente se prender a uma superficialidade com relação à postura frente a um saber correto verdadeiro que se expresse de fato numa vivência e correlacionando isso com uma questão que você analisou hoje a 631 eu fiquei pensando à medida que você foi falando sobre ela você chegou a dizer sim tem pessoas que acreditam ou afirmam que a distinção entre o bem e o mal poderia ser feita a partir do coração mas aqui no livro dos escritos está apontando um outro caminho você usou mais ou menos essas palavras pelo menos essa ideia de que seria a inteligência eu estou falando seria não porque eu discorde mas é porque é uma questão que eu estou encucado com ela porque na resposta que os espíritos dão de fato na segunda parte eles afirmam que Deus deu a inteligência para que a gente pudesse fazer essa distinção mas na primeira metade da resposta eu estou até com o livro aberto aqui em pdf eles respondem sim quando crê em Deus e o quer saber e depois é que eles dizem Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro não estaria implícita aí uma instância anterior a racionalidade já que eles falam na necessidade da crença em Deus e da vontade de saber porque aí isso talvez amplie essa questão da inteligência ser suficiente para distinguir o bem e o mal nós teríamos uma associação entre a racionalidade a emotividade sentimento como você vê essa questão isso eu estou com isso encucado desde que você falou é exatamente isso Luiz é exatamente isso o que eu disse que existe é uma contraposição cultural entre uma coisa e outra como se elas fossem desvinculadas uma agindo independente da outra sem se comunicarem o coração com a razão ou até mesmo opostos no sentido de realmente eu já cansei de ouvir isso inclusive já li também que é pior mas de palestra eu já ouvi inúmeras vezes que nós precisamos ter cuidado com a razão cuidado com o intelecto porque ele pode nos desviar da coisa certa que a gente deve seguir o coração eu entendo que o que Kardec e a espiritualidade está buscando é uma visão extremamente integrada das faculdades humanas onde elas cooperam e se complementam umas às outras sem se negarem e sem serem divididas e independentes de maneira radical como se fossem gavetas com funções completamente desvinculadas porque afinal de contas funções faculdades capacidades do espírito humano já são abstrações o espírito não tem nem coração nem razão ele é espírito quando a gente fala de faculdades de atributos de capacidades ou de funções a gente quase sempre já está no plano da didática da separação didática para facilitar então você diz assim o entendimento não sei o que é lá e o coração não sei o que é lá mas muitas vezes quando você está falando do coração que é uma mera metáfora você está falando fulano viu que uma coisa errada estava acontecendo e ficou incomodado ou seja viu entendeu que há um erro se incomodou sentiu que o erro era grave e a gente joga isso para o coração quer dizer é um coração metafórico que tem um tipo de entendimento ele está vendo ele está associando está pensando sobre uma situação às vezes o nosso coração muda depois da gente meditar às vezes nós temos técnicas para mudar o nosso padrão vibratório nossos sentimentos nossa disposição de ânimo são coisas que na imaginação popular não poderiam estar conectadas com a ideia de uma técnica de um procedimento do entendimento da compreensão de uma racionalização essas coisas elas deveriam ser radicalmente separadas e o que a gente está dizendo é que não são radicalmente separadas entretanto também seria errado com certeza você está certo nisso seria errado dizer que moralidade é apenas uma questão intelectual é claro que não é é claro que a vontade está envolvida a sensibilidade está envolvida tem coisas que você entende mas não sente ou sente mas não entende direito porque está sentindo daquela forma isso no nível mais baixo no nível mais alto é claro que entendimento e sensação vão tender a coincidir mas no nível do engano da ilusão da confusão que é o nosso estado mental mais comum as coisas elas parecem separadas e contraditórias geralmente porque algo está invertido algo está corrompido mas sem dúvida nenhuma teve uma outra questão que agora eu nunca decoro os números tá gente não me cobrem isso teve uma outra questão que falou da vontade quer dizer a vontade e o intelecto então essas várias opções elas geralmente são dualistas para facilitação mas é claro que não são vontade e intelecto nem intelecto e coração nem intelecto e sentimento é vontade é intelecto é sentimento é intervenção externa que a gente sabe que também existe é também a forma como a coisa apela a nós a forma como ela foi percebida naquele contexto é também o ambiente que te favorece ou que te impede ou desfavorece pelo menos então somando todas as coisas o sistema super complexo você toma uma decisão e aí claro você é responsável mas você é sempre parcialmente responsável de acordo com a sua lucidez com a sua capacidade mas também o entorno o meio tudo isso afeta bastante né então é como a gente falar do princípio da responsabilidade que é um princípio básico da filosofia espírita e aí o sujeito vira não mas peraí tem também o cara que nasce na favela e que é filho de um traficante né esse sujeito ele está na mesma condição do outro é claro que não ele responde pela condição dele pelas capacidades possibilidades dele agir o melhor possível dentro daquele quadro e o melhor dele pode estar muito aquém do outro que teve todas as facilidades mas o conceito de mérito não é o que você entregou o que você produziu é o que você investiu e dentro das condições de produção o que foi capaz o que foi possível produzir com o seu investimento né é o óbulo da viúva os espíritos eles referem a isso claramente o que é o óbulo da viúva como que uma moeda vale mais do que um saco de moedas isso é má matemática não não é uma matemática ruim é a dosimetria do mérito que é extremamente complexa de se fazer e imoralidade quase tudo é assim é extremamente complexo tem que jogar os fatores do inconsciente da sociedade das predisposições do sujeito né dos traumas coisas inatas ou a gente poderia dizer assim kármicas né está na sua constituição de memória de reminiscência e aí dentro desse quadro o sujeito toma uma decisão e quanto mais a gente aprofunda o bisturi nessa análise da vida moral mais a gente vai ver o que os próprios espíritos mais lúcidos mais sábios eles são extremamente cuidadosos em fazer o juízo moral eles analisam todas as condições vem esses melhores romances assim né essas peças assim da literatura psicográfica mesmo que mostram um sujeito bem sábio tomando uma decisão que geralmente o neófito ele vira e fala mas isso é um bandido desgraçado tem que ter uma punição bem brava pra ele não pode ser admitido perdoado aí o outro vira não mas olha só aí começa uma lista de poréns né então a vida moral de fato ela não é assim um mais um igual a dois é uma coisa de louco tem que escrever um livro pra cada pessoa pra cada circunstância quase porque cada um de nós são enciclopédias e enciclopédias de condições contextos experiências vieses né e aí a partir daí você dá uma resposta que tá dentro das suas possibilidades né mas ninguém pode esperar do outro a resposta que eu dei resposta que você deu né então o evangelho segundo o espiritismo e depois a vasta literatura posterior espírita e não espírita né porque tem também os problemas psicológicos a sociologia as neurociências hoje e a própria ética evoluiu um pouquinho mas evoluiu né a gente vai observar justamente que tende a uma complexidade quase infinita e que é muito injusto aquele pessoal que faz por exemplo o dilema do bonde vocês já viram se do de uma trilha um trilho do bonde tem uma pessoa que você gosta no outro trilho tem cinco pessoas e você tá com a alavanca ali que permite o bonde ir pra esquerda ou pra direita o que que você faz né então esse tipo de dilema é de uma pobreza abissal que na verdade o que tá em jogo é uma série de questões que não podem ser dosadas de maneira lógica e aí nesse sentido o sujeito tentou enquadrar a vida moral só no intelecto e é um empobrecimento utilitarismo que é uma corrente filosófica geralmente gosta desses exemplos mas justamente porque tenta calcular com base na lógica numa estrutura de sim e não ou de quantidade de benefícios quantidade de pessoas e tal o que não dá pra ser calculado Ok Humberto muito obrigado obrigado Fabrício pelo espaço gostei da resposta legal E a nossa última pessoa que tá falado com o grupo é a Liz pode falar Liz Oi gente bom estar aqui eu queria só fazer uma colocação eu acho que duas primeiro que quanto mais a gente discuta quanto mais a gente tá acompanhando essas suas explanações Humberto mais eu pessoalmente eu começo a me colocar como um ser bem complexo porque como você vem falando sobre a razão a moralidade é como você disse a gente compartimentaliza tanta coisa pra tentar entender como a vida funciona e a gente esquece que tudo isso faz parte de uma unidade e a gente esquece de conectar as coisas que tudo tá se interrelacionando né então eu não eu não consigo assim todo mundo age de acordo com os valores que tem esses valores eles vão dizer ah eu acho que isso é certo eu acho que isso é errado com isso as suas atitudes as suas emoções seus sentimentos que que essa energia que leva você a ação né que vai que vai determinar tudo isso então assim é mais aí mais e mais eu consigo entender como a razão é importante pra gente poder entender a vida e como Kardec colocou que no espiritismo ele iria colocar uma fé mas uma fé racionalizada que é justamente pra dar uma base mais de acordo com com a verdade de acordo com com a natureza das coisas com as coisas boas com o que é de bom com o que é de Deus né e outra coisa com essa questão de das leis naturais de estar em tudo do mais eu estudo do mais eu vejo coisas não só em relação a doutrina espírita do mais eu leio os livros de Kardec e tudo mais eu vejo isso mas também por exemplo vendo questões matemáticas até eu fico assim abismada às vezes que certas colocações matemáticas que por exemplo ah eu não me lembro da questão ah eu não eu não sei me desculpem eu também assim assim como você não decora as questões eu não decoro muitas coisas não eu só fico assim com aquele conceito gravado na minha cabeça como o caracol se você calcular os ângulos todos e certas coisas da natureza elas crescem obedecendo uma ordem matemática e ontem mesmo eu vi que outra criatura observou que comportamentos que é ao olho nu vamos dizer assim é uma coisa bem ilógica aleatória na verdade segue uma ordem e que o aleatório realmente não existe então assim eu fico assim meu Jesus Deus está colocando assim a assinatura e essa assinatura é matemática em tudo então eu fico assim abismada do mais eu conheço que consigo racionalizar o universo ao meu redor mais eu consigo ver as leis mais eu consigo ver Deus em tudo era só isso que eu queria colocar obrigada gente excelente Liz eu vou conectar um pouquinho com o que o maestro falou e vou dizer o seguinte para vocês eu estou fazendo aqui uma apologia da razão e de uma espécie de racionalismo espírita claro porque eu acho que é isso que mais falta falta para a gente por exemplo uma pessoa que está divulgando espiritismo na Europa nos Estados Unidos também mas principalmente na Europa a gente não basta você ter uma convicção pessoal você vai achar que vai contagiar o outro você precisa ter os melhores argumentos e mais você precisa mostrar um refinamento intelectual de uma pessoa humilde intelectualmente e que diz olha me parece que é isso mas eu acho que cabe a gente analisar melhor vamos estudar os fenômenos vamos ver se há ou não evidências e tal e se você chega com uma postura ingênua muito convicta você assusta as pessoas parecendo um crente claro por outro lado evidentemente a razão é uma coisa que ela é insuficientemente valorizada no meio espírita o que é bizarro por outro lado ela não é tudo a gente nunca quis aqui fazer um tipo de apologia a um racionalismo do século XVIII ou do final do século XVII que é aquele racionalismo que fecha os olhos para os outros lados para as outras facetas da alma humana que elas existem e vira e mexe nós eu mesmo tenho as minhas experiências e que são experiências assim onde a razão quase que não apareceu né e uma experiência super profunda eu vou contar para vocês uma delas assim que eu cheguei na Inglaterra eu estava bastante isolado e fiz amizade naturalmente estava na faculdade de teologia e filosofia fiz amizade com vários teólogos e eles me convidaram para ir para uma igreja fui eu para uma igreja desse padrão assim evangélico bem carismático que toca essas músicas ao estilo da Hillsong da igreja Hillsong das mega churchs assim e aí estava eu lá né para socializar na igreja e começa a cantar a música que é uma música pop inclusive e aí a música era uma coisa assim tipo Jesus é o meu rei e eu não obedecerei nenhum outro rei e tal e rapidamente eu comecei a chorar e tal e entrei totalmente no clima da igreja estava totalmente envolvido no ambiente que é um ambiente puramente devocional de adoração sentimental a gente poderia dizer um pouco existencial também né uma postura assim de se ajoelhar de se entregar a uma confissão cristã né e isso também faz parte da vida e a emotividade faz parte da vida e valores existenciais sentimentais que a gente pode não saber explicar agora claro que pra sabedoria futura vai ser explicável mas pra o atual o atual estágio onde a gente está o máximo que a gente pode fazer é o que Platão fazia em relação a coragem em relação a virtude né no seu grande texto Menon que a gente lembra porque Sócrates ensinou o escravo matemática complexa né teorema de Pitágoras e tal nesse texto se busca a saber se a virtude pode ser ensinada e é uma discussão uma discussão das mais pesadas e que não chega muito a lugar nenhum a gente não tem certeza qual que é a conclusão de Sócrates ou Platão sabe-se lá quem que chegou àquela conclusão mas basicamente parece haver mais razões pra dizer que a virtude não se ensina e isso contraria um pouco a ideia de que ela é um desdobramento um fruto do avanço da intelectualidade por exemplo então a gente não sabe como é que funcionam essas coisas de novo o que o sã intelecto faz o que a sã razão faz é perceber o seu limite e se colocar numa posição de modéstia proporcional a esse limite da nossa compreensão isso é muita elegância muito refinamento intelectual já se a gente consegue saber o limite primeiro tem que fazer o trabalho não é assim ah não não dá pra saber nada tem os alunos que de vez em quando interpretam Sócrates assim eu sou igual Sócrates não sei nada aí bom não é exatamente isso a bem da verdade sabia muita coisa o princípio do raciocínio crítico do pensamento crítico é outro não é o da ignorância total é uma sofisticação intelectual de se colocar na posição daquele cujo saber cujo conhecimento é questionável sempre então isso é grandioso não ter nada na mente é claro que não é grandioso mas isso é tão grandioso é tão suficiente se a gente consegue isso a gente já dá prova notória de alguma capacidade de controle intelectual dos nossos maus pendores teóricos como por exemplo o dogmatismo a pretensão da certeza absoluta a pretensão de superioridade que eu sei mais ou que o espiritismo é melhor ou você é pior então quando você se domestica contra esses vícios muito comuns você já começa o discurso protegido dos ataques mais tradicionais então a minha defesa do racionalismo espírita por assim dizer é uma defesa daquilo em que ele é extremamente competente eu acho que para a adoração a Deus a razão leva uma boa quantidade até um estágio bem avançado do caminho sem a razão não tem como você sequer reconhecer Deus compreender a importância de Deus mas chega um ponto que é também um compromisso é um ato de estabelecimento de um vínculo de um relacionamento é um olhar e ser olhado quer dizer aqui a gente já está obviamente no campo da metáfora no campo da poesia talvez e a gente vai tranquilamente muito longe nessa direção e não há nenhum problema com isso meu objetivo nunca foi dizer que isso não é bom ou que isso é inferior ou que isso é ruim o meu objetivo sempre foi o seguinte de negar a contraposição entre o racional e qualquer outra coisa como o sentimento a intuição a fé mostrar que pelo contrário isso não é justificável filosoficamente e dentro da filosofia espírita particularmente é completamente injustificável porque ela é uma filosofia profundamente integrativa onde a razão está entremeada com todos os demais elementos e dimensões da consciência mas a negação desse split desse divórcio radical não é uma apologia a apenas o uso da razão ou a hiperconcentração de toda a importância da vida humana ou da vida religiosa no uso da razão Humberto desculpa eu só te interromper mas eu gostaria de convidar todos e eu vou passar isso para o Fabrício para passar para vocês uma eu acho que é coroando tudo aquilo que você falou o coral de Bach onde na Paixão Segundo São João e ele faz o racionalismo e a emoção do discípulo João numa digamos assim o Bach ele foi digamos o grande compositor matemático voltando a questão da Liz então todos os digamos assim as questões harmônicas e contrapontísticas de Bach elas são perfeitas porque ele sempre fez em honra e glória do Senhor então o texto fala Senhor Senhor e digamos assim ele começa aquela busca do apóstolo João pelo Deus digamos e isso é muito tocante mas ao mesmo tempo que é racional através de Bach ele também é emocional então eu vou passar isso para o Fabrício eu acho que para coroar essa como música eu gostaria de fantástico obrigado obrigado gente tem mais pessoas na fila mas eu sei que a gente estendeu então eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta eu coloco lá no grupo aí Humberto quando você tiver um tempinho você responde para a gente né tá bom então hoje a nossa oração vai ficar aqui no Reino Unido e vou convidar a Elza para fazer a prece de encerramento ok muito obrigada Humberto é sempre gratificante então como é gratificante para nós também agradecer a Deus a oportunidade da vida termos os cinco sentidos perfeitos nos organizando para servir a Deus que é perfeito Senhor Jesus divino amigo de todas as horas queremos agradecer Senhor a nossa vida todas as oportunidades dos encontros dos reencontros das descobertas dos aprendizados do avanço de fazer um pouco mais de nos doarmos e termos um olhar para aqueles que nada tem que possamos Senhor na nossa trajetória deixarmos os nossos pés fincados no chão antenados aos céus do amor da paz da tranquilidade interior renovando internamente os nossos votos de servir sempre a Jesus servindo ao próximo abençoe esse grupo tão coeso que aprende a cada semana a entender o processo da vida desta filosofia que nos move que nos alerta que nos desperta abençoe Senhor Jesus a todos os nossos entes caros que nos possibilitam estarmos reunidos neste momento abençoe a todos aqueles que estão leitos de hospitais aqueles que passam por processos dolorosos sem te conhecer Jesus e ainda outros tantos que possam ter uma música uma mensagem no despertamento do espírito ao partir do corpo físico assim Senhor a nossa gratidão neste final de noite final de tarde que o teu amor infinito e bom permaneça conosco hoje e sempre querido amigo que assim seja Senhor gratidão Elza pessoal só um lembrete o próximo encontro ainda a gente vai fazer na quinta-feira mas já o próximo depois do próximo a gente vai começar a fazer os encontros nas quartas-feiras mas eu lembro todos vocês no grupo é só para dar um lembrete para vocês se organizando a próxima semana é na quinta e daqui quinze dias a gente vai começar a fazer nas quartas-feiras tá bom? então uma boa noite para todos tudo de bom gente tchau boa noite abraços a todos tchau tchau